Oi, gente! Vocês já repararam que quando a gente mais precisa usar o celular, a bateria acaba? E o pior, parece que nessas horas nunca tem uma tomada por perto. Então, pra facilitar a vida de todo mundo, hoje eu vou indicar os smartphones com as melhores baterias de cada marca. Olha só! O primeiro da nossa lista é o Zenfone 4 Max. Ele tem uma bateria ótima, com 5 mil miliamperes. Com ele você pode usar diversas funções do celular sem se preocupar se a bateria vai acabar ou não no meio do dia. Além disso, se você gosta de boas fotos, ele tem câmera dupla. A configuração é intermediária, mas atende super bem quem quer usar só o básico. Outro smartphone com uma super bateria é o Moto E5 Plus da Motorola. Ele também tem 5 mil miliamperes e garante o dia inteiro e mais um pouco com o telefone ligado. A configuração é básica e funciona bem se você quer um aparelho pra tirar fotos, navegar na internet e, claro, fazer ligações. Agora vamos falar do K10 Power da LG. As suas configurações são básicas, mas a sua bateria tem 4.400 miliamperes e dura bastante tempo, viu? Além disso, se você não quer perder a sua série favorita, o celular também tem TV digital. Aí é só sintonizar no canal e aproveitar. Ah, e pode ficar tranquilo que a bateria não vai te deixar na mão. Na Sony quem se destaca é o XA2 Ultra, que tem uma bateria de 3.580 miliamperes. O que significa um bom tempo de uso sem que você precise se preocupar. Ele também é um modelo intermediário, mas tem câmera dupla pra selfies, além da câmera traseira que grava vídeos em 4K. E a minha última dica é pra quem gosta de um celular com ótima bateria, mas que também é top de linha. O Galaxy S9 Plus tem uma bateria de 3.500 miliamperes que atende muito bem a ótima configuração de smartphone. Ele tem tela infinita, processador de última geração e uma das melhores câmeras do mercado. Tudo pra você assistir filmes, jogar games, tirar ótimas fotos e não se preocupar se a bateria vai acabar. Muito bom, né? E já sabem, sempre que quiserem ver mais vídeos meus sobre smartphones, é só buscar o celular por smartphone Magalu no YouTube.